Olha, pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar sozinha E é sozinha que você vai terminar por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar no dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir e voltar Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, vê, cê tá gostando de ser a outra E aí, vê, cê tava achando que me fez de trouxa Tocando certo pelo duvidoso Era princesa agora é um corpo Está sendo feita de palhaça Vive dia a mais sem graça